Fala galera, saca o Dodger Dodger é sinistro, velho Se eu voltar o aluguel é pra botar na minha Aí ó, todo cromadão dentro do carro, meu irmão Jogo de roda louco Oxi, meu irmão Ah, meu irmão, bora pra rachinha Bora pra rachinha O que deu, brother? Ah, meu irmão A brada não fez rachinha, velho A brada não fez rachinha, velho Porra A brada não fez, ó Pensei que ia ter rachinha, mano Chegou ostentando com a moto Eu disse, porra, vamos nessa Ah, cara, velho Mentira Pensei que ia ter o rachinha, velho Putei do lado dele Ainda chamei no grau Mas não quis ir, meu irmão Porra, velho Eu jurei que ia ter o rachinha, velho Colei do lado dele Dele duas catucadas Tá, pirra A tua única coisa ruim que tu tem É essa com tua camisa, velho Puta que parinha, velho Tu é doido Fala, velho Fala, velho Fala 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 Ô louco Calma tio Calma tio Desculpa aí não tá falando muito galera É porque eu tô apressado, quero ir pra casa no domingo, duas horas Acho que eu tô falando nadinha, né Aí eu tô caladinho de boa Sai pra o resto Não tem nada Olha o negócio que eu tô falando pra andar, irmão A gente tá com medo de coitar a moto pra andar, não? Ai, que quadro E aí Tô ficando por aqui, valeu, valeu Fui